Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira o Botafogo chegou durante a madrugada no Rio de Janeiro, hoje acontecerá o primeiro encontro entre jogadores, caçapa, Lúcio Flávio e o técnico Bruno Laje que foi apresentado oficialmente ontem no estádio Newton Santos, o começo de uma nova era dentro do Botafogo e que essa nova era nos ajude em relação à conquista do nosso tão sonhado tricampeonato brasileiro. Temos vários assuntos para a gente conversar aqui no nosso canal e abro com a situação do jogo contra o Santos, que acontecerá sem ser nesse final de semana, no outro. A equipe paulista colocou no STJD um efeito suspensivo, conseguiu um efeito suspensivo para que a partida contra o Botafogo acontecesse na Vila Belmiro e a equipe não tivesse que jogar a 150km do seu estádio, porém a peleja continuará com portões fechados. Eu, no todo, não achei ruim, por alguns motivos. O campo da Vila Belmiro é muito bom, é um dos melhores do futebol brasileiro, é um gramado muito bem feito, muito bem cuidado e isso ajuda o Botafogo, que quando joga em campos bons, o time costuma jogar bem e, de repente, o Santos fosse levar esse jogo para algum outro estádio, que o gramado não fosse tão bom, isso poderia nos atrapalhar. E essa partida acontecendo na Vila Belmiro talvez não seja tão ruim. Se fosse a Vila Belmiro com o público, aí seria pior ainda, mesmo com a fase do Santos. Mas a gente jogar nesse estádio sem o torcedor santista não é de todo ruim. Você tem essa possibilidade que vai acontecer na outra semana, no próximo final de semana. O Botafogo terá esse confronto que, mesmo com o Santos ali perto da zona do rebaixamento, será uma partida complicada, já que a equipe paulista tem bons jogadores. Você tem o Marcos Leonardo, que é muito bom. Você tem o Lucas Lima, que vive um bom momento. Você tem outros meninos ali que são bem interessantes. Você tem o chatíssimo goleiro João Paulo. Não serão favas contadas nessa partida contra o Santos. Mas, por jogar com o estádio neutro em relação à torcida, isso acaba sendo algo vantajoso para o nosso Botafogo. Da gente ter essa possibilidade de um estádio vazio e com gramado bom. Vamos torcer que o Botafogo faça um grande jogo contra a equipe paulista. Primeiramente, sequência de equipes paulistas. Sábado, depois de amanhã, contra o Bragantino. Que a gente consiga uma grande vitória no estádio Newton Santos. Para a nossa diferença de pontos, talvez, ela aumentar. E também, que a gente consiga, depois, contra o Santos, uma nova vitória fora de casa no campeonato brasileiro. Nossa sequência, nosso foco. Que tudo continue muito bem. O Botafogo precisa disso. Para ir em busca do nosso tricampeonato brasileiro. Já fez seu cadastro na estrela? Não? Está dando mole. Aqui, ó. QR Code, a ponte do celular já cai na área de cadastro da estrela. Ou você vai clicar no link que eu vou colocar no primeiro comentário. E também tem na descrição do meu Instagram, canal do Tef. Você vai clicar lá e, com certeza, poderá fazer o seu cadastro e seus palpites à vontade. Apontou o seu celular no QR Code, pá, cai na área de atendimento. Ou, clicou aqui, também pode fazer o seu cadastro. Está dando mole. Entre agora na estrela. Tef, você falou dentro do giro de notícias algo em relação a contratações. Por exemplo, que o John Textor concedeu uma entrevista ontem, no final do jogo, falando de dois a três reforços. Quais posições o Botafogo vai contratar? Então, pude apurar agora pela manhã que, inicialmente, isso. Inicialmente, o foco do Botafogo é a lateral direita. Como o amigo Bernardo Gentili disse ontem, lá na sua coluna no Fogão Net, Botafogo, ele estuda até mesmo a possibilidade de dois laterais. O mais jovem e o outro mais rodado. Por que isso, Tef? Um dos pontos, o contrato do Di Plácido vai até o final dessa temporada. E o Botafogo, para ficar com esse jogador visando a temporada 2024, teria que fazer a compra desse atleta. E o Texo já deixou bem claro isso, que se puder pegar o jogador a custo zero e se puder pagar por um atleta, ele prefere pegar o jogador a custo zero. Tef, quantos jogadores o Botafogo tem na sua alça de mira? É que, pelo menos, cinco atletas já estão mapeados pelo departamento de scout do Botafogo. Jogadores de diversas idades e atletas também de diversas nacionalidades. O Botafogo tem mapeado muito bem o mercado para dar novamente um tiro correto a respeito da busca de um reforço para o nosso time nesta jornada que pode nos propiciar o título brasileiro de 2023 e o título da Copa Sul-Americana. Ah, Tef, então podem acontecer mesmo essas duas contratações para a lateral? Pode, pode sim. Até mesmo porque eu expliquei anteriormente a situação do Di Plácido, que é um jogador que tem contrato até o final do ano. Tem a situação do Rafael, que também é outro jogador, que tem contrato até o final do ano. Então o Botafogo pensa nessas possibilidades. Lateral direito, o Botafogo vai contratar. Isso você pode ficar tranquilo, que o Botafogo vai trazer um lateral nesta janela de transferências. Diversos nomes estão sendo colocados na mira do Botafogo. Alguns destes estão realmente sendo estudados pelo Botafogo. O clube já entrou em contato com o staff para entender se os atletas teriam a vontade de jogar no Botafogo, se os atletas, quanto que eles custam, qual que seria uma luva em relação ao pagamento de jogadores sem contratos. Mas o Botafogo trata tudo com muito sigilo. O Botafogo tenta fazer com que as negociações aconteçam sem estar dalhaço. Por um grande motivo. Para não acontecer o vazamento. Já que alguns clubes do futebol brasileiro também estão na busca por lateral direito. E com isso, o Botafogo, que é tido hoje como um dos principais departamentos de scout do Brasil, e de repente o nome aparece no Botafogo, um clube que estava nem pensando nesse jogador. Hum, se o Botafogo avaliou, esse nome é bom, vou nesse jogador. Então com isso, o Botafogo tem trabalhado com sigilo absoluto. Está muito forte no mercado em busca de um lateral direito. Como a gente trouxe aqui no canal semana passada, o Texo já havia liberado financeiramente a contratação. Então, Tef, isso quer dizer que o Botafogo não vai contratar um jogador para uma outra posição? Não estou descartando. Mas, a princípio, o foco inicial do Botafogo hoje é a contratação de um lateral direito para vir brigar com o Di Plácido pela posição, pela titularidade. E se surgirem bons nomes no mercado e essas negociações tiverem um avanço, o Botafogo pode trazer talvez até mesmo dois jogadores. Nos próximos dias teremos possivelmente novidades em relação aos avanços dessas negociações. Vou colocar aqui mais um trechinho das falas do nosso novo técnico. Ontem, na entrevista coletiva, acho bacana colocar aqui algumas falas do Bruno Lais a respeito desse seu momento dentro do Botafogo. As conversas não foram acontecendo. A conversa aconteceu. Aconteceu para uma primeira conversa onde falámos durante três horas sobre futebol e depois, quando se concretizou a saída do Luís, surgiu uma primeira proposta e os nossos empresários e advogados começaram a discutir essa situação. Por isso, a conversa foi uma primeira conversa de futebol e quando se confirmou a saída do Luís, começou-se a tratar da nossa vida e nós começámos a olhar para tudo aquilo que envolve o Botafogo. E sim, é como lhe disse, já disse o que é que o Luís transmitiu-me e acho que basicamente as questões sobre a equipa ficam para mim, mas aquilo que ele disse foi que eu ia encontrar um grupo maravilhoso de jogadores e de pessoas que trabalham no clube que iam dar tudo por nós para continuar o bom trabalho que tem-se feito até aqui. Foi basicamente isso e acho que isso é que é importante realçar as outras questões. É uma conversa entre técnicos. A nossa vida, eu vejo isso e eu não me canso de dizer isto. É dia-a-dia, é dia-a-dia, não há outra maneira de ver o futebol. Eu sei que desse lado há muitas coisas que, por vezes, não estando de cá deste lado, as coisas não podem, talvez as pessoas não possam perceber dessa maneira, mas quem diria que o Luís que tinha um contrato longo e, entretanto, não o concretizou e, eventualmente, alguém que tem um contrato curto pode concretizar mais tempo. Por isso, o mais importante no meio disto tudo e naquilo que nós vamos fazer até ao final do campeonato é duas coisas. Isso é que é importante. Primeiro é que, no final, haja realmente motivos para que a torcida esteja feliz, a festejar e contente com o trabalho que nós vamos realizar de hoje até ao final e, depois, também que toda a gente se sinta feliz e confortável na relação de trabalho. Isso é que é o mais importante. Tamo junto, fiquem com Deus, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Chegando a época da camisa nova, hein? Até o final do mês ela já estará disponível, hein? Chegando a época, tá chegando, tá chegando. Tamo junto, valeu. Fogo, mais dois vídeos. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti